Vamos agora com o Indio Maringá, mais informações ao vivo, equipe atuante que traz informações, infelizmente, notícia triste pra família daquele jovem que sofreu aquele acidente com spray, com aerosol dentro do carro que explodiu. Um deles não resistiu, foi 30 e poucos por cento do corpo queimado, outro 20 e pouco por cento, mas não puderam fazer nada, né, Indio, infelizmente. Exatamente, Robson Silva, infelizmente a notícia não é boa. A família, os amigos, ninguém esperavam que o pior pudesse acontecer com o Rodrigo Neto, o rapaz que teve 33% aí do corpo carbonizado, do corpo queimado devido à explosão do aerosol. É um acidente que aconteceu, inclusive, vocês aqui do Tribuna da Massa já trouxeram até uma reportagem especial falando sobre os casos que acontecem com explosões envolvendo perfumes aerosol, né, e nesse caso aí aconteceu a explosão, os meninos foram socorridos, estavam conscientes, estavam falando, mas infelizmente uma tristeza muito grande pra família do jovem Rodrigo Neto, quando os médicos, né, ligaram e falaram que o pior havia acontecido ao rapaz. Houve uma infecção, a infecção acabou se espalhando pelo corpo e infelizmente a morte. Agora fico alerta, né, Robson, fico alerta, até acompanhei o dia que você trouxe aí na abertura do Tribuna, né, um alerta sobre os perigos envolvendo, né, perfumes desse modelo, perfumes desse tipo e infelizmente nós não tínhamos, pelo menos eu não tinha, né, a noção do perigo que era tão grande envolvendo aí isqueiro, envolvendo qualquer tipo de faísca, com esse perfume, viu, Robson, senhor? Lamentável, viu, eu só tenho aqui que dizer pra essa família que a gente está aqui em oração pra que Deus conforte o coração de vocês, índio, está liberado também, pode ir pra casa, bom descanso, até amanhã. Terrível, né, a gente dá uma notícia dessas, né, porque esse rapaz tinha uma vida inteira pela frente, e uma tragédia, uma fatalidade, tirou ele do convívio da família. Se eu disser agora pra essa mãe que está me vendo em casa, que eu sei que você está passando, é mentira, eu não sei, não faço ideia, e pai ou mãe, nenhum, quer saber o sentimento que você está trazendo dentro do peito hoje dessa perda. Então é só Deus mesmo pra confortar seu coração. Saí do mundo.